Galera, vamos lá. Então a gente já viu bastante aqui dessas escolas de interpretação, escolas de inspiração, né? Falo a série das teorias de inspiração da cidade de escritura. A gente viu aqui a ortodoxia, o liberalismo, inspiração conceitual, o conceito de iluminação, que falei um pouquinho agora. E aqui, sobre a intuição, que eu estava comentando com vocês agora há pouco. Na página... Pra mim é 27. Vê aí pra vocês aí. 31. Intuição, olha só. Há uma outra classe de liberais que não admite, em hipótese alguma, qualquer elemento divino na Sagrada Escritura. Então é um rigor científico, né? E quando você vê esse tipo de rigor, infelizmente ele tende ao anti-sobrenaturalismo. Então, como é um elemento sobrenatural? Uma inspiração divina. Uma orientação do Espírito Santo sobre a pessoa, para que possa escrever algo que seja canônico. Então eles dizem, como que você comprova isso cientificamente? Não comprova. A ciência não tem elementos, a ciência não tem ferramentas para investigar as manifestações de Deus, para falar acerca de sobrenatural. Inclusive, as fronteiras entre esta ciência, essa ciência que ele está professando aqui, por exemplo, que ele está criticando aqui, e a ciência na atualidade, a fronteira entre ciência e sobrenatural tem ficado cada vez mais tênue. O mundo científico e o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, tem que se aproximar cada vez mais. Quem já ouviu falar de teoria quântica? Já, mas não sei o que eu tenho. Eu dei uma vez mais se destruindo. Você antes ficava limitado no átomo, agora você já fragmenta o átomo e já dá essas partículas menores. Aí você tem a nanometria, que vai estudar aquelas partículas componentes do átomo. Então, a coisa está saindo cada vez mais do âmbito material e daqui a pouco entrando já no âmbito espiritual mesmo. Alguns cientistas já ultrapassaram a linha do espiritual e já fundem as duas coisas, lidam de uma forma bem mais aberta com essas duas coisas. A teoria quântica é bem usada, inclusive, por muitos místicos. Eles se aprofundam aí no estudo disso. Então, nessa intuição, o que é? O cara até reconhece que há muito valor naquele texto. Há conteúdos muito relevantes, algo muito impactante, inclusive, para a nossa sociedade. Só que ele não ultrapassa essa linha desse anti-sobrenaturalismo. Então, por ele não conseguir comprovar nenhuma manifestação espiritual, sobrenatural, ele chama de intuição, atribuindo ao próprio homem, atribuindo à própria pessoa. Então, ou seja, era uma pessoa muito capaz, uma pessoa muito sutil, de uma observação, de uma projeção muito intensa. Então, ele escreveu algo que é atemporal, algo que foi escrito na sua época, dentro do seu contexto, da sua sociedade, mas não era só para aquela sociedade. Aquele cara é fora do seu tempo. Aquele cara escreveu algo que nem foi tão compreendido na época dele e foi muito útil para as sociedades posteriores, depois de um avanço, depois do desenvolvimento. Então, eles olham para isso e veem isso como intuição. É o que eu li, o que eu tinha comentado com você, eu li no livro de Esquiel Kaufman, sobre a religião de Israel, e ele chama a capacidade dos autores bíblicos, e esses textos, e a importância deles, e o valor, e a influência que eles exercem até hoje, ele atribui à intuição, para um grande poder intuitivo dos autores. E nós já partimos para um lado revelacional. É uma revelação. O que, numa análise feita pela alta crítica textual, ele vai entender que aquilo, na verdade, está ligado a uma determinada época. Então, a pessoa, não é que ela não é inteligente, ela é extremamente inteligente. Só que ela escreveu e falou, e se dirigiu à sociedade da sua época. Então, está limitado, está dentro daquele conceito de mundo, está dentro daquelas limitações, aqueles mitos e tal. Eles não entendem que aquilo seja, seja, que ultrapasse o seu tempo. Veja, a intuição, conforme eu expliquei aqui, é isso aí. Tais pretensos teólogos, que desprezam completamente qualquer fator de inspiração da Bíblia Sagrada, um dia, sem a menor dúvida, serão julgados pelas palavras que ainda estão registradas. Ele dá um alerta, que ele professa, de fato, essa visão conservadora, essa visão até fundamentalista, como eu já falei. Então, ele já lança logo essa... Exatamente. Os caras que estão julgando a Bíblia dessa forma, um dia eles mesmos se verão diante do juiz, que analisará eles, que julgará eles, de acordo com esses textos. A neortodoxia de Calbarte, não só Calbarte, né, Emil Brunner, e todo um conjunto aí de autores, veja, a neortodoxia surgiu na Europa no início do século XX. Ela resultou da reviravolta dos acontecimentos mundiais seguidos pela influência do pai dinamarquês do existencialismo, Soren Kierkegaard. Nesse tempo, aconteceu uma reforma na teologia. Muitos estudiosos começaram a voltar às atenções para as Escrituras em busca da Palavra de Deus. Apesar de não quererem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia, começaram a levar a Bíblia a sério, por ser ela a única fonte da revelação de Deus aos homens. Nesse tempo, criaram um outro tipo de ortodoxia, afirmando que Deus fala aos homens por meio da Bíblia. Sendo assim, as Escrituras tornaram-se a Palavra de Deus. E se tornaram-se, isso aqui é muito importante, viu? Esses caras aqui da neortodoxia. Você tem alta crítica textual, que surgiu e fez assim, um escrutínio, e fez críticas muito severas em relação à Sagrada Escritura. Fazendo dela agora, não um livro para a humanidade, mas sim um livro, uma coleção de mitos de um povo. Uma coleção de mitos do povo hebreu. Então, para eles, isso era a Sagrada Escritura depois do resultado da análise deles. E aí ele fala aqui do início do século XX e fala de reviravoltos na história. O que é que você teve? Você teve as duas guerras mundiais. E aí, depois das duas guerras mundiais, essa grande tragédia da humanidade, o genocídio dos judeus, dos campos de concentração, você tem muitos filósofos aí que desenvolvem uma visão bem pessimista. Então, você tem Jean-Paul Sartre, do existencialismo, que já bebia aí na fonte de Soren Kierkegaard, que é anterior a ele. E essas filosofias influenciam também a área teológica. Então, você tem uma teologia bastante pessimista até um certo tempo, mas com o passar do tempo, depois desses eventos, dessas catástrofes, houve um reaparecimento do interesse na Escritura Sagrada. Então, quando o homem se viu diante dessas tragédias, diante da perplexidade, ante a capacidade do ser humano de se autodestruir. Você viu as guerras, quando começam, por exemplo, nos campos de batalha, a empregarem as armas químicas. Aquilo deixa as pessoas chocadas, pelo poder de destruição e pela capacidade que o homem tem de infringir dor ao outro, somente para ganhar uma batalha, uma disputa. Então, foi proibido, exatamente. Foi proibido. Então, agora, claro que alguns grupos, não estou nem aí para proibição, mas é proibido oficialmente. Então, no campo de batalha, uma guerra oficial, você não pode ser empregado. Agora, veja, depois dessas situações, algumas pessoas começaram a buscar um referencial, um fundamento para que eles pudessem reconstruir. Porque estava tudo destruído, estava tudo um caos. Como é que... O que vai ser a base, a estrutura, a coluna mestra para que nós possamos reconstruir a sociedade? Então, buscando nos referenciais, eles se voltaram à Bíblia Sagrada de novo. Eles falaram, o que pode, de fato, nos trazer uma sociedade reorganizada, uma sociedade onde haja respeito, onde haja uma vida tranquila, uma vida pacífica, é a Bíblia Sagrada. Então, os teólogos ressuscitaram aí o interesse pela Bíblia Sagrada, onde nasce a neortodoxia. Então, inclusive, eles colocam aqui dentro do bojo, do conjunto da neortodoxia, agrupam também o Bultmann. Deixa eu ver aqui, deixa eu encontrar a área que eles falam aqui do Bultmann. Aqui no comecinho mesmo. A teoria da demitização de Bultmann. Na mesma página, veja. A teoria da demitização foi criada pelos teólogos Rudolf Bultmann e Schubert Ogden, que também, em parte, divergem entre si. Tais divergências consistem no fato de Ogden não ver nenhum cerne histórico que dê consistência aos chamados mitos da Bíblia, ao que para Bultmann é algo natural e real. Ambos concordam na ideia que afirma que a Bíblia foi escrita em linguagem mitológica, escrita em linguagem mitológica, cuja linguagem era bastante popular na época de seus autores. Época já passada obsoleta. A teoria demitizante diz que a tarefa do cristão moderno é demitizar a Bíblia. Então, num primeiro momento, isso assusta um pouco. Você vê alguém, primeiro, falando abertamente que a Bíblia está carregada de mitos. E esses mitos, como nós sabemos, que a Bíblia, de fato, a Bíblia tem, inclusive, fábulas. Agora, ela emprega essas fábulas e ela narra, descreve o uso que alguns autores fazem dessas fábulas. Então, a Bíblia fala de mitos e também fala de mitos. Por exemplo, a Bíblia fala acerca de Lilith, que é aquele... Na verdade, assim, é uma associação que foi feita entre um elemento demoníaco que já estava presente numa cultura estrangeira, na cultura babilônica, por exemplo. E aí, alguns teólogos associaram aquela narrativa de Gênesis, no primeiro momento, quando Deus fala macho e fêmea os criou. Aí, depois, Deus vai dar a descrição da criação de Adão e Eva sendo tirada da sua costela. Então, ele fala, você tem ali macho e fêmea, que depois você tem Eva. Aquela primeira deve ser uma outra mulher. E depois aqui foi criado Eva. E aí, especulou-se, especulou-se que aquela primeira mulher seria Lilith. Seria esse demônio que estava presente aí em certas culturas. É que aparece Isaías depois. Isso. Aí, Isaías vai fazer o uso dessa linguagem. Aí, o que que Isaías faz? Isaías, ele simplesmente menciona um elemento cultural que estava presente na época dele. Isaías não está dando um respaldo, dizendo, ah, isso aqui é um ser que Deus criou. Existe? Não. Isaías está dizendo, olha, semelhante àquele demônio que vocês falam, sabe? Qual o nome dele? Ah, Lilith, que habita em lugares desertos, destruídos. Então, a cidade vai ficar tão destruída que vai ser casa para Lilith. Então, ele está usando uma figura que está presente na cabeça das pessoas. Ele não está dizendo que ela acredita nessa figura. Então, veja, com esse tipo de elementos, nós sabemos a Bíblia Sagrada, o que que ela faz? É como eu falei na aula passada. Existem mentiras na Bíblia? Sim, existem. Por quê? Porque os autores, alguns personagens, contam mentiras. Agora, a Bíblia mente? Não. Porque a Bíblia descreve a mentira do mentiroso sem mentir. Então, ela descreve o evento e as falas. Então, se a fala do personagem foi mentiroso, a Bíblia vai descrever a sua mentira. Ananias e Safira mentiram. A mentira de Ananias e Safira, não da Bíblia. A Bíblia fala a verdade descrevendo a mentira deles. Assim acontece com isso aqui. A Bíblia fala de mitos? Sim. Quando você tem os mitos presentes na cabeça das pessoas. A Bíblia fala das pessoas e a Bíblia fala dos mitos que elas acreditam. Agora, muitas das vezes, fala para criticar, fala para atacar, fala para se posicionar contra. Existe um Deus verdadeiro e existem todos os mitos dos falsos deuses, que são, na verdade, demônios. Então, a Bíblia Sagrada, ela fala deles. Agora, o que que Bultman está fazendo aqui? E, no primeiro momento, a gente pode pensar, pode chegar à conclusão, de que ele estivesse atacando a Bíblia. Quando, na verdade, a gente olha ele ser colocado aqui dentro da neortodoxia. Por quê? Porque o que que Bultman está fazendo? A alta crítica textual já tratou de fazer um escrutínio e, assim, uma crítica de modo a colocar a Bíblia dentro do mesmo conjunto de livros semelhante a qualquer outro livro da humanidade. Então, como Shakespeare, como a história de Heródoto, como qualquer outro livro. Então, dentre esses livros, a Bíblia. A Bíblia é o livro, talvez, menos científico deles. Está certo? Então, a Bíblia, em alguns aspectos, de acordo com essas críticas que foram feitas, foi muito menosprezada, colocada em uma posição muito abaixo. Então, veja, o que que Bultman está fazendo? Vamos fazer um resgate do valor da Sagrada Escritura. Colocar ela de novo como um livro referencial, um livro importante, um livro guia. Como faremos isso? Respeitando, né, as regras gramaticais, as regras de crítica histórica que já foram estabelecidas. Vamos pegar essas regras, empregá-las sobre o texto da Escritura, fazer uma varredura daquilo que seja mito, é onde entra a demitização. A demitização é o seguinte, tudo que for sobrenatural é mito. Essa é a questão. Então, uma vez que os caras não acreditam em sobrenatural, os caras não creem em sobrenatural, tudo que é sobrenatural é mito. Então, tira todos os mitos, né, que são os sobrenaturais, as intervenções de Deus, os milagres, esses eventos sobrenaturais, você coloca na categoria de mito. São importantes, são extraordinários, mas são mitos. Então, você vai lê-los como um mito. E aquilo que não for mito, depois você passa essa peneira, aquilo que ficar, vai ser um referencial ético e moral. E aí, a partir desse referencial ético e moral, você reconstitui a sociedade que está destruída. Pronto, a Bíblia, novamente, é a mestra dos povos. A Bíblia, de novo, é o referencial das nações. você vai pegar na Bíblia aquilo que for referenciar as éticas e morais. Então, Cristo falou, nos dez mandamentos, não matarás. Muito bem, não matarás, continua válido até hoje. Não roubarás, não darás falso testemunho. Por aí vai. Esse autor, de que época? Você sabe, esse último? Esse último é século XIX. Século XIX. O Nietzsche, ele tem um livro dele que ele fala que quem criou a moral foram os judeus. É, pois é. Ele fala que os judeus criaram a moral para poder fazer com que as pessoas sejam fracas. Entendeu? Tipo assim, ele acreditava que tinha, que os judeus criaram um Deus forte, e que o homem tem que exemplificar o seu poder de força. Certo. Só que a partir do momento que os judeus se tornam fracos para os outros povos, aí eles criam uma válvula de controle, né? Isso, e a moral seria você não mais fortalecer o forte, mas demonizar as questões do forte para que ele também seja fraco. Certo, ele fica limitado também. Inclusive, esse conceito eu já tinha visto, não tinha visto ainda essa ligação direta aos judeus, mas o conceito de que a religião é a moleta dos fracos, os conceitos morais são uma limitação sobre o forte. Aí ele vai escrever alguns outros livros, o super-homem, o anticristo, discutindo essas questões. Então, essa ideia eu já tinha visto, eu já tinha visto essa ligação direta com os judeus, mas é natural, uma vez que ele vai criticar muito a Bíblia, a Sagrada Escritura. Anticristo, É, Anticristo, ali ele fala rasgado mesmo, aquilo que ele acredita. Então, ele, de fato, professa isso, de que a moral é um meio limitador para que os fortes não exerçam todo o seu poder. Então, se você pode, o desejo de potência, se você pode, está auto-justificado, as suas ações são auto-justificadas pelo seu poder. Então, isso alimentou muito a cabeça dos nazistas, eles linham Nietzsche o dia inteiro. Então, quer dizer, com esse tipo de conceituação, você vê o risco que isso foi para a sociedade, você vê como isso foi destrutivo em alguns momentos e como a preocupação de Bultmann, num primeiro momento, pode parecer muito negativa, mas a gente precisa olhar também esse aspecto. O cara está tentando dentro desses recursos, dentro desse meio, desse âmbito científico, de acordo com essa forma de ver o mundo, ele está tentando mesmo assim resgatar o valor bíblico. Então, tudo bem, as regras são essas, aplique-as. você vai aplicar essas regras, você vai colocar de lado um monte de elementos sobrenaturais, que são mitos, então, são mitos, ok. Mas, depois de passar essa peneira, você vai ter vários referenciais éticos e morais. E aí, Nietzsche critica até essa questão. Então, a questão de Bultmann, o objetivo dele é construir, é tornar a Bíblia como um livro de ética e moral. Exatamente, pois é. Aí, ela vai ganhar esse valor, vai orientar a sociedade nesse aspecto. O encontro pessoal de Calbarte, ele é um pouco mais complicado do que o Bultmann, porque ele deitem um pouco mais além, mas ele cria um conceito que, de fato, é assim, é um tanto, é um tanto complicado, né, de se, você vê ele na prática. Veja, outra linha da neortodoxia é protagonizada por Calbarte e Emil Brunner. Essa linha apresenta uma visão um tanto mais ortodoxa. Calbarte admite que existem algumas imperfeições no registro escrito, até nos autógrafos, e, no entanto, afirma que a Bíblia é a fonte da revelação de Deus. Ele defende pensamento positivo dizendo que Deus fala aos homens através da Bíblia e que ela é o seu veículo divino de revelação. Brunner afirma que a revelação de Deus não é proposicional, feita por meio de palavras. Sendo assim, a Bíblia não é uma revelação de Deus, mas tão somente um registro das revelações pessoais de Deus aos homens de Deus no passado. Isso significa que sempre que o homem de nossos dias se encontra com Deus através da Bíblia, ela torna-se a palavra de Deus para ele. Contrariando a posição ortodoxa, a neotodoxia demonstra que a Bíblia não é um documento inspirado por Deus, mas tão somente um registro imperfeito. Então, você percebeu aqui já, né? Qual é a pegada dos caras? Eles estão também dentro dessa... ligados, né? Essas escolas de interpretação da Bíblia que vão analisar o texto e vão, na verdade, dizer que existe ali, sim, alguns equívocos. Então, quando Josué pede para o Sol parar, Josué está errado. O Sol não vai parar porque o Sol, na verdade, é o sistema heliocêntrico, a Terra está girando em torno do Sol. Então, nós ainda falamos, né? Olha, existe a questão da visão do observador. Até um cientista hoje diz que o Sol se põe e está errado, mas é o ponto de vista do observador. Então, você tem que se preocupar no seguinte, você tem que analisar dentro daquilo que era possível, aquilo que era observável na situação daquele que estava declarando. Então, Josué está dizendo o Sol se pare. Por quê? De acordo com a perspectiva de Josué, é o Sol que está se movendo. Não existe problema nisso. Agora, os caras ligados a essas escolas, eles aproveitam dessas situações para, na verdade, enxergar na Bíblia um livro com defeitos a partir das limitações dos seus escritores. Ele afirma aqui, a Bíblia tem alguns defeitos? Sim, tem. A Bíblia tem alguns problemas? Tem, inclusive, até nos autógrafos, nos textos originais que foram escritos. Só que não é porque a Bíblia tem esses problemas, tem essas imperfeições, devido às imperfeições dos homens que as estavam escrevendo, nem por isso ela deixa de ser um livro de Deus. Então, um livro que veio da parte de Deus. Agora, como acontece isso? Na visão de Calbarte, de Emil Brunner. Primeiro, Emil Brunner não diz que a Bíblia seja proposicional. Está certo? Ou seja, aquela coisa que a gente fala, a Bíblia, Deus, através da Bíblia, está falando com você. Está certo? O Espírito Santo, quando inspirou o autor que estava escrevendo ali, existe a questão daquilo que o Espírito Santo estava falando na época, na situação do autor. e o Espírito Santo, por ser presciente, por ser uniciente, ele também já estava vislumbrando o leitor futuro, aquele que futuramente iria abrir aqueles textos e iria ouvir, através daquela leitura, Deus falar diretamente a ele. Então, Emil Brunner fala, não, isso aí é uma forçação de barras. A Bíblia foi escrita para os autores naquela época. Só que o que acontece? Ela registra, mesmo com imperfeições, ela registra as manifestações de Deus aos homens de Deus da sua época. Então, quando você lê acerca deste relacionamento que Deus teve com os homens de Deus de sua época, e você crê nesse mesmo Deus, ele fala com você através da sua fé. Então, quem está falando não é a Bíblia, quem está falando não é o texto, quem está falando é a sua fé. aquele texto foi só um gatilho que despertou a sua fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Cristo, de Paulo. Então, mesmo Deus que falou com eles vai falar com você através da sua fé. E a Bíblia só foi um meio de despertar. Está certo? Então, ele acredita que a Bíblia é um livro que está direcionado sim à sua época. Então, quando você tem essa perspectiva de Emil Brunner, você já tem um resgate do valor da Escritura e um resgate até de um valor sobrenatural da Escritura. Todavia, em alguns aspectos, quando você tentar aplicar a Bíblia à vida das pessoas, você vai encontrar algumas travas. Então, você vai pegar alguns textos e vai colocar, por exemplo, questão eclesiástica, a Bíblia Sagrada não tem respaldo bíblico para pastorado feminino. Você vai colocar isso aí, a pessoa adepta desse tipo de visão vai falar, não, meu irmão, é o seguinte, naquela época, as pessoas eram machistas e não tinham coragem, não tinham essa visão de permitir que a mulher exerça seus dons, seus talentos e possa chegar a ter um cargo de liderança. Então, facilmente, eles vão dizer para você que só não teve porque as pessoas da época não tinham essa coragem, essa capacidade para permitir uma liderança feminina, admitir, aceitar uma liderança feminina. Aí, quando você tenta usar esta questão do referencial bíblico para conduzir, para organizar uma situação na vida atual, muitas das vezes esse tipo de visão vai fazer com que estas limitações bíblicas sejam quebradas de uma forma muito mais fácil. Isso aqui não teve, por quê? Porque na época as pessoas não tinham essa visão nesta capacidade de entender isso, mas hoje nós temos que modificar. Então, quando você vai ver, eles têm muito mais facilidade em entender que alguns elementos são característicos daquela cultura e precisam ser mudados. Então, vão modificar alguns aspectos bíblicos de uma forma muito mais fácil. Porque a Bíblia foi escrita para aquela época, sim. Ela é um livro revelado, é um livro de Deus, mas ela foi escrita para aquela época. Ela tem erros, mas Deus fala através dela. Então, Emil Brunner e Calbarte. Aí Calbarte, ele vai um pouco mais além, veja só. Contrariando a posição ortodoxa, a neortodoxia demonstra que a Bíblia não é um documento inspirado por Deus, mas tão somente um registro imperfeito, que apesar dessa mesma imperfeição, que apesar dessa mesma imperfeição, constitui o testemunho singular da revelação de Deus. Logo então, quando Deus surge no registro escrito de maneira pessoal, a fim de falar ao leitor a Bíblia neste momento, veja, neste momento, torna-se a palavra de Deus para o leitor. Então, Calbarte, ele vai tentar equilibrar. E aí, onde entra a... Eu li aqui o finalzinho da página. Depois que eu falo de Emil Brunner, tem Calbarte aqui. Tem esse trecho aqui, que fala algo que também é acreditado por Calbarte. Então, Emil Brunner, embaixo tem esse parágrafo aqui, o último parágrafo da página. Então, quando você olha esse tipo de construção, o que você entende? Ele está equilibrando as coisas. Então, de um lado, ele tem todo o rigor científico desenvolvido na sua época pela alta crítica textual. No outro, tem a fé dele de que a Bíblia sagrada de fato é um livro divino, está certo? E de que Deus fala aos homens através da Bíblia. Como que ele vai conseguir manter as duas coisas em harmonia? Como é que ele vai conseguir harmonizar coisas tão contrastantes? Eu acredito que o caminho que ele tomou foi esse. Fala, a Bíblia como texto, se você analisar ela de acordo com a alta crítica textual, você vai encontrar erros, você vai encontrar mitos, você vai encontrar coisas que são ligadas aos povos daquela época na qual foi escrito, que está sendo dirigida a eles e não a nós. Tudo isso é verdade. É confuso mesmo. Então, ele vai dizer, se você analisar ela como texto, você vai encontrar toda essa problemática. Agora, tem uma coisa. Mesmo com todas essas problemáticas apontadas pela alta crítica textual, Deus falou através dela. eu acredito que ele está retomando o caminho para a crença, ele está retomando o caminho para a valorização da Sagrada Escritura. Diferentemente de Butchman, que ainda passa aquela peneira e quer somente o conteúdo ético-moral, ele quer, de fato, o encontro com Deus. Ele quer, de fato, o encontro espiritual, o encontro da revelação. Agora, como? Equilibrando as tuas coisas. Então, tudo bem, essas análises que vocês fizeram, ele não joga a análise dos caras no lixo. Fala, não, de fato, a análise foi feita e é isso aí. Só que, por trás deste livro imperfeito, por trás deste livro limitado, existe um Deus que está falando através dele. Então, mesmo que ele não esteja falando nas letras, como diz, a teoria do ditado verbal, mesmo que ele não esteja falando até através das ideias, como diz o outro, uma inspiração conceitual, mas Deus está falando através dele. Quando Deus se manifestou a esse personagem, esses personagens creram em Deus, se relacionaram com Deus, vivenciaram milagres, ok? Então, quando você fizer uma leitura do texto e você entrar em contato com o Deus que falou a esses personagens e que foi registrado na Escritura, mesmo com todos os erros que ela possa ter, mas que falou a eles, ok? Quando você entrar em contato com o mesmo Deus, esta Bíblia se torna autoridade para você. Não é uma questão acadêmica. Ele não está preocupado em uma análise acadêmica. Ele está preocupado em um encontro que você possa ter com o Deus da Bíblia. Então, pronto. Deus falou através de você, Deus falou com você através da Bíblia? Muito bem. Então, essa Bíblia para você, aquilo que Deus falou para você, é algo revelado, é algo inspirado, mas é inspirado dentro deste âmbito, do âmbito do relacionamento pessoal que você possa vir a ter com Deus, inspirado, instigado pela leitura da Sagrada Escritura. Então, é um resgate, só que é um resgate que ainda não tem aquela característica daquela luta pela inerrância bíblica, como a gente vai ver depois. A batalha que é travada pela inerrância. Então, os caras vão querer estudar mais, vão querer entender alguns supostos equívocos, supostas contradições. Então, vão desenvolver toda uma técnica, uma teologia, que vai analisar a Bíblia e vai tentar defendê-la, não somente analisar, mas também defendê-la, fazer apologética da veracidade, da inerrância da Sagrada Escritura. Não chega a ser isso aí, mas já é um resgate, já é um caminho de volta para a valorização da Sagrada Escritura. Então, isso que eu acho importante de Calbate. A Bíblia é um livro perfeito, mas é um instrumento que Deus utilizou para falar com os homens. Exatamente. A Bíblia tem erros? Tem. A Bíblia tem equívocos? Tem. Tá, então a Bíblia não presta? Não, a Bíblia é maravilhosa e Deus falou através dela. Mas a Bíblia não tem equívocos por causa de Deus, não tem equívocos por causa do homem. E aí é onde ele entra? Exatamente. Fala, os escritores, na hora de registrar, são homens. Cometeram equívocos, cometeram alguma gafe, escreveram uma coisa errada, tal, mas não é por isso que a Bíblia perca seu valor, porque o Deus que falou é o mesmo Deus. Então, Calbate vai por aí, por esse caminho. Eu acho que eles tenham sido instruídos pelo Espírito Santo. Essa instrução, ela foi, na verdade, uma inspiração. É. E toda inspiração é baseada no que você é, no que você pensa, no seus conceitos. Tem os seus elementos, seus elementos pessoais. humanidade. Exatamente. Como você interpreta. Pois é. Não é aquilo que a gente vê no Espiritismo, é... Esqueci a palavra agora. Psicografia. Psicografia, exatamente. Não é uma psicografia que o Espírito invade, toma a sua consciência e agora é aquele Espírito que está falando. A Bíblia Sagrada não foi psicografada, foi inspirada. Então, inspirou, o Espírito Santo está dirigindo todo esse processo. Vai ser feito assim, só que com a sua linguagem. Aí, alguns podem dizer, mas por que foi feito assim? É um livro que está falando aos homens. Eu tenho que falar na linguagem do homem. Se Deus falasse na linguagem dele, nós não entenderíamos. É aquele ditado que diz que Deus não é para ser... Deus não é para ser julgado, Deus não é para ser aceito. Aceito. Exatamente. Na condição de Deus, então, nós não temos condições. Exatamente. É o nosso questionário. Pois é. Eu defendo, sim, a inerrância bíblica. Eu acredito nisso. Agora, eu também não menosprezo Calbarte. Eu acredito que já foi um esforço muito grande. Foi um resgate do valor da Escritura Sagrada. Inclusive, eu trouxe aqui um trecho dele para ler, para você ver como ele lida o texto do Dogmática Eclesiástica de Calbarte. Dogmática Eclesiástica de Calbarte. Na página 79, olha só o que ele diz aqui. E é precisamente este conhecimento da fé atestada no Antigo Testamento como conhecimento de Deus a partir de suas obras que é agora o conteúdo do conhecimento da Igreja de Jesus Cristo. Desde que esta mensagem é o Evangelho de seu Senhor. E, portanto, Deus homem, o mediador, ela permanece em contraste explícito com qualquer mensagem tendo a objetividade pura e nua do próprio Deus como seu objeto. Isto é, o Evangelho da fé e a conversão à fé que proclamam Deus. Deus realmente, sua mediação, no sinal de sua obra, a sua objetividade fornecida. E é exatamente por isso que não deixa a espera indireta do conhecimento de Deus, mas mantém de fato de que, nesta esfera, nesta esfera completa, o próprio Deus, e, portanto, de todas as coisas, deve ser procurado e achado e que este conhecimento indireto é o conhecimento certo e verdadeiro de Deus porque foi escolhido e ordenado pelo próprio Deus. Sendo bastante para si mesmo, não é uma resignação, mas a humildade, a coragem do homem que realmente permanece diante de Deus em fé, em fé somente. Até aqui está bom. Você vê que a linguagem dele vai muito instigar este encontro com Deus através da fé. É isso, para ele é assim, é o elo de ligação entre a sociedade cientificista de hoje, com toda a sua análise, sua crítica, toda aquela pesquisa histórica que se faz em relação aos autores, toda aquela análise textual que diz que na verdade não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, mas é uma grande, são escolas diferentes que estão reunidas ali, tá, tudo bem. Então, querem dizer isso, que diga. Querem fatiar a Bíblia dessa maneira, que fatiem. Quer questionar a autoria de certas pessoas, questionem. Mas existe aí uma manifestação de Deus e as pessoas podem estar em contato com Deus novamente através da leitura da Sagrada Escritura. Encontrar o Deus da fé. Então, esta fé é o elo pra ele. E aí você vê ele tentando, de fato, colocar em conexão essa sociedade moderna com aquele Deus que se revelou desde o Antigo Testamento. Então, pode falar. ter um erro assim, não erro assim. Eu acho que um erro nessa teoria dele, porque se a Bíblia ela só se torna sagrada para o homem que a lê, que é mais ou menos isso que eu quis dizer, Poderia resultar diferentes interpretações. Ah, mas resulta mesmo. Então, acaba. Se ela é sagrada pra mim, ah, Deus me revelou aqui que é tal coisa. Pra mim, ele quer dizer isso. O outro vai revelar outra coisa. é ficar aberto, porque vai ser muito mais do relacionamento pessoal do que da da regra de interpretação, né? Então, por isso que em alguns, ela foi útil no momento, mas ela não vai dar todas as respostas. Foi uma tentativa de apologética. É, e foi bom porque, de fato, a sociedade europeia já estava mergulhando numa, num ceticismo muito grande em relação à Sagrada Escritura, em relação à fé. Então, foi útil porque resgatou muitas pessoas a fé no Deus verdadeiro. mas não dava todas as respostas. Por isso que, no prosseguimento, Calbarte é suíço. Quer dar uma olhada aqui? Calbarte é suíço. E ele interage muito com essa escola alemã. A Suíça é uma parte alemã, uma parte francesa, uma parte italiana, né? A Suíça é um monte de países juntos ali. É um lugar para o povo guardar o dinheiro, né? Ali, né? País neutro, né? Os grandes bancos estão lá. Então, a galera guardava toda a grana lá. Então, é o novo, assim, eu respeito o esforço que ele fez, mas não é o suficiente, né? Você, prosseguindo, você vai ter que adotar outras formas, outras teorias que sejam mais firmes, né? Que defendam a Bíblia de uma forma mais contundente, né? Mais contundente. Porque, se não, fica essa questão mais mole, mais aberta, mais livre, né? Você acaba sendo passivo de muitas manipulações. Veja, sequência. Maneiras de interpretar a Bíblia. O que ele vai falar aqui? Ele vai começar a discutir essas maneiras, essas formas da interpretação alegórica, literal, simbólica. Então, conforme algumas escolas vão surgindo, elas valorizam mais uma ou outra. Veja só, o que diz aqui, desde a antiguidade sempre houve divergências, sempre houveram, né? Divergências e controvérsias na forma de interpretar a Bíblia. E com o passar do tempo, essas controvérsias aumentaram mais ainda. A pergunta é, de que forma a Bíblia deve ser interpretada? Literal, alegórico, figurativo ou simbólica? Os intérpretes da Bíblia se esbarram em muitas dúvidas quando se deparam com certos textos ambíguos. As vezes o texto parece exigir uma interpretação literal e as vezes figurativa. É nessa hora que o hermeneuta precisa tomar muito cuidado. Nesse momento, o uso do contexto é de grande importância, mas, mesmo assim, não soluciona todos os problemas encontrados. A compreensão do gênero literário já ajuda na resposta e orienta os passos posteriores da exegese. As observações sobre o uso de figuras de linguagem também são essenciais. A seguir, faremos um breve relato sobre algumas modalidades de interpretação da Bíblia. Os teólogos conservadores admitem que a Bíblia deve ser interpretada de três formas, literal, figurativo e simbólica. Então, as três ferramentas estão presentes e quem vai dizer qual será a empregada será a própria Bíblia. Aí é onde entra a máxima. A Bíblia é intérprete de si mesmo. Então, a Bíblia é que vai nos dar a dica de se ali está utilizando uma linguagem literal, está certo? Se está usando uma linguagem figurativa ou simbólica. É um símbolo que está sendo descrito. É uma linguagem simbólica que pode ser um tipo, uma tipologia. Então, o tipo está ligado ao antítipo, que será o seu cumprimento futuro. Então, isso que essa escola procura adotar. Então, a Bíblia que vai dar este indício. A primeira manifestação, eu acredito, desse problema na história, dessa questão de formas de linguagem da Bíblia, eu acredito que foi com a ascensão de duas importantes escolas que surgiram que surgiram na história da Patrística depois, até a Escolástica não, mas durante a Patrística. Então, você vê o surgimento da Escola de Alexandria e de Antioquia. A Escola de Alexandria que foi que era no norte do Egito e ela foi muito útil porque foi uma saída agora quando a igreja começou a de fato se expandir, começou a se tornar muito relevante na sociedade, muito importante, ocupar um importante espaço na sociedade. Passado um tempo, houve um esforço dentro da igreja para começar agora a estabelecer uma ponte, que a igreja interagia muito mais com as pessoas de baixo nível, escravos, iletrados e tal. Mas passado um tempo, principalmente com a entrada na igreja de muitas pessoas de alto nível, escolaridade, poder aquisitivo, poder financeiro, poder bélico, essas pessoas começaram a formar um grupo que começou a tentar interagir com os ambientes mais esclarecidos, interagir com essas pessoas. E aí onde surge a formação de escolas. A Alexandria surgiu a Didascália, a Didascália que pegava a filosofia da época, então você tem a escola platônica, aristotérica e tal, muito mais platão. Então Aristóteles depois vai ser estudado com mais profundidade por Tomás Aquino já na escolástica, na família em 200 e tal. mas escola platônica, então os filósofos platônicos, os neoplatonistas, eles vão absorver aquele conteúdo, vão ver o que daquele conteúdo pode ser, o que pode ser entendido à luz da Bíblia, vamos dizer assim, o que pode ser um elemento de convergência entre o platonismo, entre esses filósofos da época e a Bíblia Sagrada e aí vão começar a comunicar esse ensino que é cristão, mas é acadêmico também. Então se você se você tiver de ver tenha Obrigado.